E aí galera, olha o que apareceu aqui pra mim time, Astro Câncer Mítico chegou o primeiro Stumbler Astrológico Confira a roleta temporária agora para ter chance de ganhar o Câncer Mítico Bom galera, vamos já conferir essa roleta e olha, pelo que parece a gente tem duas novas roletas aqui Essa roleta astral que é a que a gente acabou de ver aqui né galera, que top E também essa roleta especial, onde a gente consegue ter 6% de chance de pegar as especiais E também tem muita lendária, então se você girar mil gemas aqui e pegar uma lendária vai ser muito triste tá véi Ó, a gente vai pegar e girar essa roleta da sorte pra ver se a gente tem alguma sorte tá Antes da gente começar a girar essa roleta do astronauta né galera Na verdade não é roleta do astronauta não, é roleta astrológica Mano, veio essa bombeta aqui pra nós véi, coisa doida Que é a roleta astral, rapaziada, astrológica, que ideia é essa meu irmão Ó, girei uma vez aqui, vamos ver como é que tá, essa roleta tá difícil véi Não, na moral galera, essa roleta aqui véi, já posso parar de rodar mano Não, não, tá difícil véi, tá difícil, não existe não galera Caraca mano, que doidura véi Nossa mano, já comecei rodando sabendo que eu entrei numa furada cara Não, na moral time, vixe Maria mano Não, sério, se vocês querem ver eu perdendo gema, deixa o like, se inscreve aí agora Ou tenta se inscrever e dar o like no mesmo tempo Porque é aqui nesse vídeo que você vai ver eu perdendo bastante gema E eu não vou ficar só nisso não, tá galera Caraca, não é possível mano A gente vai perder muita gema mesmo, olha isso Caraca, nem aparece a skin mítica galera Meu Deus, caraca, olha isso Meu, deixa quieto essas ideias aí rapaziada Caraca, não, caraca Caraca irmão Você tá maluco véi Olha, não vem nem outro Você tá maluco cara, olha isso Nem aparece Nem aparece Que é isso Istanbul Guys Meu Deus Caramba rapaziada, não apareceu nenhuma vez perto cara Nenhuma vez perto Eu tô de cara mano, olha isso Ó, a primeira vez que aparece perto é longe pra caramba Meu Deus Como assim Istanbul Guys Que ideia é essa irmão Não, sério galera Já gastei mais de mil gemas E ainda não veio Já deu umas duas mil gemas eu acho agora Ó, e não passou nem perto Caraca, que doidura time Mas isso não vai ficar assim não galera Porque eu ainda vou jogar com essa skin E mostrar pra vocês essa skin véi Sério mesmo Que, mano, na moral Sério galera Se vocês tem muita gema Não compensa pegar essa roleta não mano Nem se você tiver muita Nem se você tiver pouca Nem se você tiver nada Não compensa Não, 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 não Que roleta é essa irmão? Olha isso Galera, a gente gastou mais de duas mil gemas E a gente não pegou Essa skin astral né Mas não tem problema galera Isso aí é só um brinde mano Galera, pra gente fazer o teste Dessa skin aqui galera Ó, pra vocês que tão vendo mano Eu selecionei essa skin aqui Pra gente jogar E galera, não Eu não peguei essa skin na roleta não Tá time, afinal Tá muito difícil mano A gente conseguir pegar Essas skins aqui Na roleta Ultimamente a roleta Ela tá muito Muito difícil galera Essas roletas aqui De visual épico e tal Eu acredito que até vai Essa de visual comum e raro também Acredito que estejam até Tranquilas pra pegar as skins Porém Essa roleta É Que vem Normalmente que vem em evento Mano Ou roleta astral Ou a roleta do especial Ou as roletas Que vem vindo Elas são mais difíceis Né galera E olha isso mano Quase que a gente pega Uma especial aqui na beta Velho Então galera Tá muito difícil E eu vou Experimentar aqui com vocês Essa skin aqui Junto né galera Afinal A roleta Seria pra gente conseguir Pegar essa skin aqui Por sinal Rapaziada Eu puxei uma partida aqui Aleatória mesmo Na time Veio Spingo Round Galera Spingo Round E bora ir jogar Tá time O legal é que Pelo que eu percebi Eu tô jogando com pessoas Mesmo Tá galera Tem alguns bots Porém Tem alguns players De verdade Tipo aquele carinha ali Parece ser um player De verdade Né E bom galera Sem mais delongas Essa skin aqui Tá bonita Né galera Ela é a versão Tipo Orbit Né time Então Ela tem os detalhes Os traços dela De Orbit Né galera Que a gente consegue ver E também tem a parte Dourada dela Da armadura Né galera Então é algo bem da hora Algo bem inusitado Mesmo E caramba Que legal Esse cara aqui Aparentemente Ele parece ser o único Player Né galera Vamos ajudar ele aqui A classificar Ixi Será que ele não classifica? Caraca Que doidura Antes dava pra classificar Por ali galera Hoje em dia Já não dá mais Poxa Aí é bad Deixa eu te ajudar Aqui amigão Tem um outro maninho Que se chama Player Que eu acho que ele é também Galera Tem certeza Tome ele aí Pronto Classificou E bom time Essa skin aqui Como vocês viram Tá bonita Entendeu Só que assim O problema de pegar ela Na roleta É que ela não vem fácil Né mano Essa skin Vem de uma forma Demorada E difícil pra ver Aí isso acaba Prejudicando Porque tu vai gastar Muita gema Pra pegar uma skin Que as vezes Você poderia Pegar essa gema E gastar com outra coisa Gastar as vezes Com um passe Custa meio de 200 gemas E você tem ali Skins garantidas Tanto especial Dependendo Quanto também Skins inusitadas Do passe Né galera Muitas das vezes Não são as melhores skins Mas são skins Bem legais Também pra gente se divertir Fora que além das skins Garantidas Que vem no passe Tem também As skins Que você consegue Ganhar Tipo Rara ou melhor Comum ou melhor Então tudo isso Pode tipo Fazer com que você Saia num benefício Maior ainda Né Com que você saia Ganhando mais ainda Né Porque tipo Aí tu tem certeza Que tu gastando Mil e duzentas gemas Tu vai pegar Skin ali E tal Rara ou melhor Comum ou melhor E também skins Que você já sabe Quais vão ser Né galera Ó Aqui a gente Nossa Aqui é só boteco Cadê os players Daqui véi Cadê os players Daqui Meu Deus Ó os caras Descobriu aqui Mas dava pra ter passado Aqui tá galera Ó Toma Vamos ver Tem um boteco ali Poxa tinha um player Aqui na partida Ele quitou Será galera Aquele ali parece Que é player Ó Jogabilidade meio pé Ah lá O player O outro ali passou Então A gente tem duas pessoas Jogando aqui comigo O restante é bot né galera E tal Como a gente tá na beta Não tem muita pessoa Jogando aqui Mas o importante mesmo É que a gente Veio jogar aqui Nessa versão Pra mostrar pra vocês A skin mítica Né galera E putz Veio um Hot Wheels De final De final velho Aí ajude a ação Meus amigos Mas relaxa Que o Chavão Sabe todas as burlas Ó Puxa pra trás Vem pra frente Mano Já puxa aqui Pra direitinha mesmo Ó Pega Pega la visione Galera Pega la visione Ó Toma Já deu Deschizão aqui Relaxa Que a gente vai jogar Pleno Tranquilo É isso É isso Aqui a gente já cai Na direitinha Pra pegar o melhor carro Nossa Esse aqui não foi o melhor carro Não galera Nunca Esse aqui é um dos Piorzinhos do momento Galera Um doce Um doce O único que é pior Que esse é o vermelho Mano Mas tá tranquilo Né A gente pegou esse carrinho preto Aqui Eu acho que os caras Não vai passar a gente não Tá de boa Ó Peguei nitro Atrás de nitro E até agora A gente tá mandando Muito bem É rapaziada Aqui o Chavão É piloto de fusca Meu parceiro Piloto de fusca Nato Ó Toma Ó Toma GG Que bugado Esse negócio Ó aí Ó aí Ó aí Bom galera Como na outra partida Não veio nenhum mapa De sobrevivência Né galera Eu quis colocar Esse mapa aqui Um mapa de sobrevivência Ou eliminação É a mesma coisa Né galera Mas eu quis pôr Esse daqui Galera Até porque A gente consegue testar Essa skin aqui Em meio As burlas Né time As burlas Do block dash Tá Então a gente consegue Fazer as burlinhas De boa Né time Sem erro E Bom A skin tá bonita Skin tabela Vamos até fazer um rafis Aqui Dá tempo Não deu galera Mas a gente faz um rafis Aqui ó Sem problema nenhum Galera Ó Toma GG Quase que eu fui de F Ixi mano Vou pegar um pezinho Aqui de boa GG Tem skin da abóbora Pula meu filho Pula Não pula Então galera A skin é essa daqui Como vocês viram É uma skin que é bonita Tem um significado também Para quem acredita em signo Né mano Dá uma moral para signos Essa daqui é de câncer Né tal Tem a ver também Com aqueles caras Do cavaleiro do zodíaco Alguma coisa assim Então quem curtiu Quiser girar roleta Fique à vontade Mas o meu aviso aqui real É que você vai gastar Muita gema Beleza Então aperta o likezão aí Se você não deixou até agora Fortalece o chavão Que eu agradeço demais Beleza Então ó Aqui ó Coraçãozinho pra você Deus te abençoe Ilumine Tamo junto É nóis Valeu Fui